Buu! Bom dia, meninas! Bem-vindas a mais um vlog nesse canal. Gente, hoje, vamos arrumar a mala? Hoje é sexta-feira, vamos viajar, domingo. Quem aí adivinha pra onde vamos? Vou dar um spoiler. É... Hum, deixa eu pensar como que eu posso dar o spoiler. É cidade de praia, tá? Pra onde nós vamos. E já estou aqui organizando a mala. Eu já comecei, gente, e esqueci de mostrar pra vocês. Eu tinha colocado tudo nesses saquinhos aqui da Shein, que eu tenho vários desses saquinhos. Só que aí eu coloquei aqui na mala, ficou muito alto, e aí não cabia. Então, eu comecei a enrolar as coisas e coloquei aqui. A gente ia viajar no domingo, porém, hoje é sexta-feira. Mas, eu já quero deixar a mala organizada, porque amanhã eu quero ter o dia, assim, off, sabe? Sem precisar organizar muita coisa, só os últimos ajustes finais. Aí vou hidratar o cabelo amanhã, então quero levar vocês comigo. Hoje ainda tenho que ir na drenagem, lá na Geolaser. E depois eu tenho que passar ainda numa loja de biquínis, pra dar uma olhada lá nos biquínis. Pegar uns óculos, uma parceira que eu amo. E aí, ó, estou aqui colocando as coisas na mala, vou mostrar pra vocês. Olha só, eu comprei essa mala aqui. Quando eu comprei, até mostrei pra vocês. É uma vermelhinha, ó. É aquelas de bordo, sabe? Que pode levar na mão. E aí ela tem esse extensor aqui, ó. Então, eu enrolei tudo. E aí, ó, ainda posso colocar rolinhos em cima de rolinhos, tá vendo? Então, vai caber bastante coisa. Aí, já tô colocando tudo enroladinho. Aqui é short jeans, uma calça jeans. Eu vou ir com aquela calça que tá ali em cima, daquele monte de cobertor, que depois eu vou dobrar. E aqui, ó, eu coloquei cropped. Aqui é um body. Cropped. É, cropped, cropped, cropped. Um maiô. Esse maiôzinho aqui eu uso como body. Aí uma blusinha, uma saídinha de praia. Aí aqui tem uma blusinha ciganinha. E aqui tem uma, assim, ó, de telinha, que eu uso pra pra praia também. Aí tá assim, aqui as roupas. E agora ainda tenho mais essas coisinhas aqui pra colocar. Eu vou ver se eu consigo colocar assim, ó. Tá vendo? Aí vai ficar bom. Vamos ver. Eu abri, gente, uma lojinha de biquínis no Instagram. É, tá começando agora, é muito cedo. Mas, ó. Esses biquínis são dos biquínis que tem lá, ó. Aí eu já garanti o meu. Fica lindo, 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 lindo. E ele é dupla face, dá pra você usar ele como branco também. Aí eu peguei essa parte daqui. Depois eu mostro pra vocês os biquínis. Agora, essas roupas que tem bojo, ó. Tá vendo? Eu tô pensando em ir com esse verde aqui, ó, pro aeroporto. Estou pensando, não sei. Então eu vou deixar ele ali em cima. Se caso eu não for com ele, eu vou com a calça jeans. Se eu for com ele, se eu não for, eu coloco ele aqui de último. Aí, ó, ainda tenho mais algumas coisinhas pra colocar. Esse topo eu não sei se eu levo. Não sei se eu levo esse topo. Bom, vou colocar, porque é um topo pequenininho, que não pega espaço na bolsa. Então dá pra encaixar ele aqui no cantinho. Bom dia, meninas! Outro dia já, ontem, sexta-feira, coloquei tudo dentro da mala. Só que não passei, só coloquei e fechei. E aí, hoje, sábado, amanhã é a nossa viagem. Logo vocês vão saber pra onde a gente vai. Mas, ó, cidade de praia, eu tô levando muitos biquínis. E tô finalizando agora a minha mala. A minha mãe tá me ajudando, ela tá passando pra mim algumas roupas. Enquanto eu vou colocando aqui dentro. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, tem muita coisa pra eu colocar aqui dentro dessa mala pequena. Eu estou com medo de levar ela assim, ó, e eles me barrarem, sabe? Lá no aeroporto, falando que você deu as dimensões lá da mala, né? Então, eu tô querendo levar ela assim, fechadinha, sabe? Comprei essa Necessaire, ó, paguei R$31,00, R$32,00, na verdade, lá na Dela, de São Vicente. E ela é térmica dentro. Eu preferi térmica porque aí eu levo pra praia algumas coisas. Falando nisso, eu tenho que levar a minha vitamina, meu ômega 3, e as minhas galinhas pro cabelo. E as vitaminas, eu tenho que levar isso daqui, gente. Como eu vou fazer pra levar tudo isso? Bom, gente, estou tomando agora essas vitaminas da High Up. Então, eu tenho que levar porque aqui tem muitas vitaminas inclusas, que é vitamina A, D3, vitamina C, que é muito bom pra imunidade. Vitamina, H, B3, B5, B6, e a vitamina E, que eu tenho que suplementar. E vem tudo dentro desse potinho, ó. High Up. O nome é da Glan Up. Glan Up. Acho que é assim que fala. Aqui, ó. Glan Up. É dessa aqui. Hum! Muito gostosinha, ó. Tem que comer duas por dia. Deixa eu comer as duas agora. Hum! É gominha, sabe? Não precisa tomar comprimido. Então, eu vou levar ela junto comigo. Hum! Ai, que delícia. Eu estou tomando ela. Eu estou amando, gente. Essa eu tirei foto pra vocês me ajudarem. Porque todo esse complexo aqui de vitaminas que tem nela, ajuda na saúde do cabelo. Trata a gente de dentro pra fora. Ajuda a melhorar a pele. Polinhos, essas coisas, sabe? É muito boa. Então, ela não pode ficar fora da minha mala. Vou colocar ela. E eu também, gente, estou tomando a Omega 3. Eu tomo esse Omega 4 antes do almoço. Cinco minutinhos antes do almoço. A nutricionista que me passou, tá, gente? Comprei. Peguei uma promoção muito boa, mas ele é carinho. Mas vem 120 cápsulas e eu gosto bastante. A Nutritinam fala que tem que ter esse símbolo da Infos. Que significa que o produto é 100% natural e tal. E esse é o único Omega 3 que eu tomo, é da Vitafor. É o único Omega 3 que eu tomo e não ficar rotando aquele gosto de peixe. Sabe? Então, eu tenho que levar ele, a glutamina e meus alpistes. Eu falo que é alpiste, que eu levo chia, linhaça. Tenho que levar a canela em pó, a cúrcuma. Como que eu vou levar isso? Gente, eu arrumei a mala, mas eu ainda tenho que costurar uma roupa que tá lá dentro. Aí eu vou ir buscar os botões e aí eu filmo pra vocês. Eu tô aqui agarrando os cheios que eu já tô com saudade. A mãe já tá com saudade do menino. Fala assim, ó, minha filha. Fala assim, pessoal. Minha U! Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Deixa um like aí. Deixa um like aí. Se inscreve no canal. Eu não aguento. Você é minha princesa. É a minha princesa, gente. Ela é minha princesa. Gente, finalmente finalizei a mala. Arrumei, olha aqui. Vou mostrar pra vocês como que eu coloquei. E desse lado, ó, tá tudo dobradinho. Eu tentei fazer de rolinho pra ver se cabia mais coisas. Ia caber mais coisas de rolinho, em formato de rolinho, sabe? Porém, elas iam chegar muito amassada lá. Então, eu coloquei tudo dobradinho aqui, coube. Aí, aqui desse lado, eu coloquei a roupa de academia. Eu tô levando dois tops, duas blusas e uma calça leve só. Aí, aqui embaixo, eu coloquei os sapatos que eu tô levando. Eu tô levando tudo rasteirinho assim, ó. Azul, rosa, verde. Embaixo tem uma branca. Tem um chinelo, tem uma cor creme também. Poucas sandálias, né? Aí, tô levando alguns óculos aqui. E aqui dentro tá as coisas de banho, sabe? Minha plaquinha da New Align, que eu vou ter que trocar. E... Aí, aqui tem shampoo, condicionador, máscara hidratante, essas coisas. Bolsa. É a bolsa que eu vou levar na mão. Uma tesourinha que eu estava costurando, era da minha avó. Aí... Aqui dentro, eu tô levando brisilha, carteira, mais óculos, que é o que eu vou ir usando. O que mais tem aqui? Aí, tem umas coisas que eu comprei pra entregar pra tia do meu namorado, ó. A básica aqui é muito mais barata do que lá na cidade dela. Fone de ouvido, draminha, essas coisas que, nesse caso, alguém vai ficar enjoado. E protetor solar, eu tô levando aqui também. E nessa mochila, gente, eu tô levando... Os suplementos, né? Que eu tomo as vitaminas. Meu tênis de academia. Minhas maquiagens, eu tô levando, assim, o básico do básico. Meus pijamas, roupas íntimas aqui. E uma bolsinha pra eu usar lá. Só isso. E o meu ômega 3 também tá aqui dentro. Meia noite e 10. E, gente, já finalizei a mala. Agora tá tudo aqui. Agora vamos fechar essa mala, gente. Hidratei meus cabelos com os produtinhos novos que chegou. Chegaram. Depois eu mostro pra vocês quais eu usei. Agora vamos pra essa guerra de fechar essa mala aqui. Vou colocar vocês aqui. Ih, gente. Vamos ver se vai tá fácil de fechar isso aqui. Que eu acho que não. Eu acho que não tá fácil não. Eu acho que não tá fácil de fechar isso aqui. Bom, meninas. Ontem eu acabei esquecendo de finalizar o vídeo. Arrumando a mala. Mas deu tudo certo. Já estamos no avião. Olha que lindo. Consegui fechar a mala. E assim, super tranquilo. E agora estamos indo pro nosso destino. Acompanha os próximos vídeos. E não se esquece. Se inscreva aqui no canal e deixa seu like. Tá? Tô falando baixinho. Por conta que eu não vou falar alto aqui no avião, né? E é isso, gente. Beijo. Obrigada a todo mundo que assistiu. Deixa aqui um comentário pra mim. Beijo. Tchau.